A reflorestação da área ardida em 2016, na Quinta de Penteeiros, foi concluída na sexta-feira. A Quinta de Penteeiros é um local importante para a Câmara de Ponte Lima, porque é um projeto de sensibilização ambiental para toda a nossa população, nomeadamente para o público escolar, que tem aqui também, tão perto, o centro escolar da Quinta de Penteeiros. No ano de 2016 foi investigado pelos incêndios florestais, sendo que era uma área bem tratada, era uma área que já era um parque florestal com muitos cuidados inerentes ao tratamento, à limpeza, e mesmo assim foi devastado pelos incêndios. Esta ação vem, de certa forma, reflorestar o parque outra vez, para que nós possamos, de certa forma, dar continuidade àquilo que é o trabalho e àquela que é a função dele. A ação foi promovida pela REN e pelo município e contou com a participação das escolas do Conselho. São 11 hectares, são perto de 9 mil arros que nós aqui implantámos. Em 2016, quando estávamos a fazer a construção da linha, houve este incêndio. A Câmara Municipal sabia que nós iríamos reflorestar o corredor, porque tinha sido um compromisso nosso e faz parte já das nossas iniciativas. E leçou-nos o desafio que, quando fizéssemos, na altura que estivéssemos a reflorestar a linha, pudéssemos também reflorestar aqui este parque, uma vez que tinha sido incendiado. E guia dentro da nossa responsabilidade social, queremos que cada vez mais está próximo das comunidades onde estão as nossas infraestruturas. Isto foi com agrado que acedemos. E, portanto, hoje foi o dia de celebrar a finalização da reflorestação, simbolicamente, ao plantar mil arros. A Quercos é parceira neste projeto da REN, de reflorestar com espécies autóctones os espaços ocupados pelas linhas que a REN gera, portanto, que são linhas de alta tensão e muito alta tensão. Portanto, nós já estamos neste projeto com a REN há cerca de seis anos. E é um projeto que, para nós, é muito importante porque divulga a importância das espécies autóctones por todo o país. Tem havido uma grande evolução no reconhecimento da sociedade da importância das espécies autóctones e da floresta autóctona. No total, o Parque Florestal e a Quinta de Penteiros ocupam uma área de cerca de 30 hectares. No total, o Parque Florestal e a Quinta de Penteiros ocupam uma área de cerca de 30 hectares.